Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais novidade para nós e aqui no Coenpaprika capitalização do mercado 1,11 trilhões de dólares subiu por causa do Bitcoin valorizou 28.128 preço atual preço nesse momento do Bitcoin xrp 49 centavos galera começando aqui tudo pela Egrad Cripto entre onda 1 e onda 3 xrp o seu álbum é 27 dólares 27 dólares é um número muito conhecido aqui não na comunidade das analistas ele olhou o movimento da do xlm não ele tá muito otimista também não pode alcançar 80 centavos o preço do xlm não quanto que xlm agora acho que 8 10 centavos xlm xlm agora 10 centavos na 8 vezes galera né se você é um swing trader esse número aqui não é um bom ponto de saída galera brithil compartilhou aqui ó 2024 130 dólares né os analistas estão muito animado então eu mostrei para vocês um glitch né que aconteceu ah acho que bainance na na suíça não quarenta quatro mil oitocentos dólares mais ou menos não ah quatro mil trezentos a franco é franco da 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 suíça e agora aconteceu mais um glitch e não sei se essa verdade seja quarenta e seis mil trezentos e tem que tentar galera não número já difícil acreditar não é muito acima do preço do bitcoin não com esse preço quarenta e seis mil quanto que o capitalização do mercado da moeda galera deve estar no vinte trilhões mais não ou para mais mas ok não ah o ponto aqui tem o glitch está acontecendo já tá muito frequente não quanto mais que igual um mola não quanto mais você segura ele para baixo não a energia contrário e e muito alto galera olha esse analista aqui ó né e não sei se ela é uma analista também vinte e seis mil setecentos vinte por cento não ou seja duzentos e sessenta e sete vezes do preço do xrp quanto valeria o xrp nc na patamar de 130 também não era tá vendo 130 esse cara tá vendo 130 né todos números também não é muito coincidente né galera xrp captain compartilhou esse tweet do brithill não mostrei para vocês esse no passado mas o que é interessante aqui anos bancos centrais parece não banco da botswana um país né banco da austrália barclays um grande banco credit suisse city hsbc né olha as datas na 19 de novembro galera na eles vão virar o interruptor né é muito interessante no seu amigo o gilson mar compartilha esse aqui ó o sistema já está confirmado agora é questão de de pouco tempo né e questão e e tempo mesmo galera tudo será modernizado não e por si será o principal canal de acesso para a nova movimentação de valores globais né você está preparado para essa mudança né o seu a sacola de xrp já tá suficiente já tá pronto né agora o momento né de aproveitar esses preços né por baixo de um dólar porque com esse infográfico né nesse ecossistema que o nosso amigo de o simar compartilhou o potencial de crescimento dos cbs gigantesco galera olha esses bancos hsbc né na arábia saudita sabe a ubs não os bancos centrais a bis banco do mundo né grandes grupos e cbi não é a ripor está preparando a plataforma deles para mercado de custódia não talvez para mercado de derivativos né uma vez que se fica lançado onde pode chegar o preço do gcrp galera né pensa nesse bonito infográfico que o nosso amigo gilson compartilhou olha esse aqui ó gilson mar de novo xrp é apenas do perdão xrp é mais do que apenas uma criptomoeda uma protocolo dinâmico de pagamento digital que visa redefinir as transações financeiras globais né redefinir o sistema monetário não a ripor tá se posicionando para ser um padrão né padrão em tudo padrão no pagamento padrão no cbdc não padrão no isso 20 e 22 no mercado de de derivativos mercado de imobiliária e imobiliária tokenização né eu o missão do do da ripor que o xrp não vai ser um moeda-ponte não realizar o a omissão deles de internet dos valores na do ai eu vi na internet vale e continuando aqui olha o banco parece ser um banco central da austrália na reserve bank of austrália né não me engano esse é um banco central da austrália compartilhou esse aqui ativos tokenizados podem economizar bilhões de dólares anualmente né para os bancos né duas simulações mostram de quatro a 13 bilhões de dólares economizados anualmente usando ativos digitais galera daqui ó né reserve bank of austrália não o assistente do governador brad jones né eles estavam fazendo um revisão tá aqui ó não usando a sistema anterior assim usando a meio de troca usando a ativos físico não não tipo a nota em físico a ouro né fisicamente tangível esse pode causar a atraso né e centralizado não e manual galera não com usando tecnologia digital ledger ou black chain né colocou aqui ó o sincronize digital ledger e mais rápido e 24 7 galera né não para a negociação e a troca dos valores isso que não é muito impactante nesse tecnologia não para quem conhece não no bolsa dos valores segunda feira você tem que esperar a abertura do mercado tem país que abre oito oito horas não oito e meia tem país que abre abre nove e meia fecha quatro horas não quatro e meia e é diferente do mercado de de digitalizado né que trabalha 24 7 não tem não tem parada não imagina se você quer vender o seu ação não sexta-feira a tarde né que não foi completado uma transação ainda e depois segunda-feira e um feriado você só não pode finalizar o transação na terça-feira não é muito diferente na no nesse tecnologia agora que tá surgindo galera é sem falar dos não dos custos de transação né que os bancos cobra né no sistema anterior com esse novo tecnologia a tendência de de economia e nível de bilhões galera né né hipotetical transaction cost savings né aqui o nível de quatro bilhões e aqui também hipotetical cost of capital savings né aqui eu mostrando o custo de transação e aqui se você deixar grana parado no banco o banco cobra né né de guardar aquele grana não isso né tem custo para uma organização né para um indivíduo deixar grana parado lá né o impacto aqui pode chegar quatro né quatro bilhões até 13 bilhões galera né esse é um documento publicado pela um banco de reserva da austrália galera né e se não de outra pessoa né esse é um equipe que avaliou isso galera bíblio compartilhou isso aqui ó né o banco da inglaterra né isso não são não sou da austrália banco da inglaterra né o seu site principal mostrou não a mencionou a ripor que é uma tecnologia muito eficiente para remessas internacionais galera aqui ó aqui ó banco of england citou a ripor aqui para cross border ah ah transactions galera né transações de transfronteiriços né ah 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 tem autorização de trabalhar nos ativos digitais na Europa e a Suíça abraça essa tecnologia e a Ripple pode captar muitos parceiros muitos mercados através do Metacool e o ResearcherP compartilhou esse tweet da CryptoR Disrupt or Enable Materializing the Internet of Value realizando o Internet dos Valores como eu comentei agora há pouco galera e para fechar esse vídeo um um clipe de seis segundos só entre entrevista do CEO da Ripple vamos escutar nós anuncamos nossos relacionamentos quando nossos parceiros estão prontos para anuncá-los e isso é parte de trabalhar com o INSS significa que tem vários parceiros que eles não podem anunciar a galera eles anunçam quando o parceiro deles já está pronto de anunciar vocês entendem isso? a gente vai fazer esse anúncio quando os nossos clientes já estão prontos galera tenta entender isso galera com muito carinho porque o potencial da Ripple o potencial da valorização do GCRP é tremendo galera galera espero que vocês gostaram e se atualização não esquece de se inscrever no canal Católicos Brasil ligue aí sininho dá like e compartilha